Olá Cobor, eu sou Marcelo de São Paulo, eu gosto de acompanhar o seu canal e recomendo para os amigos que ainda não investem. Eu parti para o mercado de ações e para o Tesouro Direto como um jeito de me proteger da corrosão de inflação que eu tinha nos fundos de renda fixa do meu banco. Agora também estou investindo nos fundos imobiliários. Para mim é fácil entender que um fundo de tijolo está relativamente protegido contra a inflação ao longo do tempo. Ou seja, o valor patrimonial da cota está atrelado mais ou menos ao valor do imóvel. A minha pergunta é, nos fundos de papel, além dos rendimentos mensais, há algum tipo de valorização patrimonial que tenda a acompanhar a inflação? Um grande abraço e até mais! Bem, Marcelo de São Paulo, vamos lá, fundos imobiliários, está bastante na moda, até o vídeo dessa semana no canal foi sobre fundos imobiliários. E essa é uma pergunta interessante. É interessante, mas acho que você talvez teve a dúvida da inflação. O fundo de papel acompanha a inflação, porque é um recebível de aluguéis, os aluguéis são reajustados pela inflação, então, um fundo de papel você está protegido, teoricamente, contra a inflação também. Então, um fundo de tijolo tem porquê também. Na realidade, a diferença é só que um é como se fosse um imóvel sintético e o outro não. Um fundo de papel é como se fosse um produto sintetizado ali, mas é mercado imobiliário. E o de tijolo, não. O fundo tem lá os prédios, os galpões, dependendo do fundo, e ele aluga aquilo ali e aquilo é a fonte de renda do fundo. E o valor patrimonial, o valor dos imóveis. Então, o valor patrimonial de um fundo de tijolo é o preço dos ativos, o valor dos imóveis. E ele sofre reavaliações todo ano. Então, o valor patrimonial está sempre ali e esses sites que acompanham mostram o valor patrimonial. O fundo de papel, como é um ativo financeiro, a forma de precificar um pouco mais desconhecida de todo mundo. Porque não é uma coisa tão trivial assim. Então, ativos financeiros, a precificação de ativos financeiros, principalmente num fundo, ele é meio complicado. Mas, vamos fazer uma analogia. O valor patrimonial de um fundo de ações, qual que é? É o valor das ações, marcação a mercado das ações que estão dentro do fundo. Então, quando as ações valorizam, o valor patrimonial de um fundo de ações valoriza. Porque o valor patrimonial do fundo de ações é os seus ativos financeiros que estão lá dentro. No caso, ações. E as ações é o mercado que precifica. Então, é marcação a mercado. Um fundo de papel, um fundo imobiliário, de CRIs, certificado de recebíveis imobiliários, ele tem duas formas que o mercado precifica isso. Uma que eles falam é na curva. Eles precificam pela curva. O que é precificar pela curva? Você tem o preço, o valor presente hoje do ativo aqui, e a CRI tem um fluxo de caixa, que vai te pagar esses recebíveis imobiliários ao longo do tempo. E aí, esse fluxo de caixa, com a taxa que você negociou, IPCA mais 6, sei lá, IPCA mais 5, todo dia ele vai ter um preço diferente. Se você precificar, o que eu estou falando, na curva, não o preço de mercado. Então, hoje ele, sei lá, uma CRI hoje vale 700 reais, amanhã vale 700 reais e 50 centavos. Como que eu acho esse preço? Porque eu estou fazendo a conta na linha do tempo desse título. Seria, por isso que eles falam na curva. Então, é uma forma de você pegar o preço desses ativos atualizados todo dia, pela curva, você acha o valor patrimonial de um fundo de papel, ou mercado, valor de mercado. É um ativo financeiro, ele tem um valor de mercado, qual o valor de mercado? É o fluxo desse título trazido a valor presente, pelas características dele. Pelo nosso exemplo aqui, IPCA mais, é a mesma coisa de uma NTNB. Como que você acha o preço presente de uma NTNB? Traz a valor presente, o fluxo de caixa, pela taxa de juros que foi negociada, e os fluxos de caixa, inclusive os cupons. Você acha o valor da NTNB. Uma CRI que tem essas características, é a mesma forma de você precificar esse título. Você traz ele a valor presente, você tem o valor de mercado que seria essa CRI. Mas ele tem um valor patrimonial. Então, eu até dei esse exemplo, IPCA mais alguma coisa. Então, IPCA é inflação. Então, a inflação está na CRI também. Quando você apura o valor patrimonial de uma CRI, seja pela curva ou seja pelo valor presente dos fluxos de caixa, ele tem um valor, você chega no valor patrimonial. E nesse valor patrimonial, está incluso a inflação, está incluso lá o IPCA. A diferença é que aqui o fundo imobiliário de tijolo tem os imóveis e alugos imóveis. É uma coisa direta. E o fundo de papel, não. A CRI foi uma securitizadora que pegou esse mercado imobiliário, esses recebíveis imobiliários, sintetizou aquilo num ativo securitizado, que é uma CRI. Uma CRI é um ativo securitizado. Securitizou aquilo numa CRI e vendeu essa CRI para o mercado. Aí o fundo foi lá e comprou essa CRI. Quando o fundo compra esse papel, essa CRI, o fundo está comprando o direito a um fluxo de caixa que está naquele contrato. Então, você comprou uma CRI, nesse exemplo que eu falei, você vai receber IPCA mais 5 do fluxo de caixa disso aqui. E aí vai ter negociado lá no contrato qual o fluxo de caixa. Então, se é IPCA mais 5, ele está sempre acumulando a inflação e te pagando. Acumulando a inflação e te pagando. Acumulando a inflação e te pagando. Então, você também tem o valor patrimonial acompanhando a inflação. Está ok? Essa seria uma resposta mais simples, mas acho que deu para entender. Espero ter te ajudado. E aí, você também tem o valor patrimonial acompanhando a inflação e te pagando. E aí, você também tem o valor patrimonial acompanhando a inflação e te pagando.